A fronteira da Venezuela com o Brasil continua fechada desde sexta-feira por determinação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No final de semana, o clima foi de tensão na região com registro de protestos violentos. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a segurança na fronteira entre Brasil e Venezuela. Nos confrontos do final de semana, 26 pessoas ficaram feridas, 23 permanecem internadas em hospitais de Boa Vista. Com isso, o governo do estado decretou situação de emergência na saúde. O governador de Roraima, Antônio Denário, estuda a contratação de leites particulares e pretende solicitar o envio de medicamentos e materiais cirúrgicos de Brasília para atender a demanda do estado. Desde o final de semana, homens da Força Nacional Bolivariana estão abandonando os postos na Venezuela. Ao todo, sete militares já vieram buscar proteção aqui no Brasil. Eles não concordam com a política do presidente Nicolás Maduro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de soldados venezuelanos dentro de um veículo militar brasileiro. Você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. As deserções começaram no final de semana, quando a oposição e países que apoiam o autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó tentaram fazer chegar a Venezuela com boios de ajuda humanitária por meio das fronteiras com o Brasil e com a Colômbia. No campo diplomático, representantes do Grupo de Lima se reuniram hoje em Bogotá para discutir soluções para a crise na Venezuela. O grupo é formado por 14 países e foi criado em 2017 exatamente para acompanhar a crise política na Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo representaram o Brasil na reunião do Grupo de Lima. Em seu discurso, Mourão defendeu que é possível encontrar uma solução pacífica para a Venezuela sem a interferência externa. Mas o vice-presidente também ponderou que na atual conjuntura fica difícil a Venezuela se livrar sozinha do regime de Maduro. Os Estados Unidos não fazem parte do Grupo de Lima, mas acompanham todas as reuniões. O vice-presidente americano, Mike Pence, reforçou o apoio a Juan Guaidó e prometeu novas sanções ao regime de Nicolás Maduro. Esse professor de Relações Internacionais avalia que a posição dos Estados Unidos ajuda a fortalecer o discurso de Maduro. A narrativa que Maduro construiu é parecida com a que Cuba vem utilizando há décadas, que é o de jogar a culpa nos Estados Unidos, num bloqueio econômico, nas sanções econômicas. Não é verdade. As sanções econômicas dos Estados Unidos são, sobretudo, recaem sobre pessoas do governo da Venezuela. Não tem um impacto na economia do país em seu conjunto. Mas o fato de os Estados Unidos se posicionarem publicamente dessa maneira dá credibilidade à narrativa que Maduro construiu. O professor ainda avalia que a situação na Venezuela pode piorar. Qualquer erro de cálculo, eu, do Guaidó ou do Maduro, pode levar a uma guerra civil. A única solução possível seria interna, mediante uma mediação que poderia ser, enfim, facilitada, por exemplo, pelo Papa, como se tentou. Mas o próprio Vaticano já sinalizou que não tem interesse nisso porque vem sendo usado. Ou seja, não há uma perspectiva real, não há confiança em que Maduro efetivamente queira sentar-se para negociar uma transição.